Lindos e lindas da minha vida, mais um episódio do nosso Rumo à Glória sem FIFA Points, começando, como sempre, muito empolgado pra trazer esse conteúdo pra vocês, galera. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um episódio aqui, mais um vídeo de FIFA 21 e de FIFA 21 Ultimate Team, mais um episódio da nossa série. Nossa série sem FIFA Points, na raça que vocês estão acostumados, então, muito obrigado pelo apoio de todos, já estamos ao vivo aqui na sexta-feira, dia 9. O vídeo deve estar indo pro YouTube no dia 10, se tudo deu certo, né? Nada mudou se não teve nenhuma mudança de planos. É dia da gente começar o Weekend League, dia de terminar o evento também do Footbirth, daí da gente não saber muito bem o que vai acontecer referente a evento, se vai ficar sem evento, se vai ter já uma previsão de quando vai ter um novo evento, né? Então, a gente tá num período, né, um pouco sem informação e sem muito conteúdo da EA, mas a gente vai lutar aí pra trazer o melhor conteúdo possível pra vocês também, independente do que a EA envia. Então, eu vou mostrar pra vocês o Muriel que a gente tirou ontem negociável nas recompensas que a gente vendeu por 86 mil, ele vendeu ontem mesmo. A gente tem algumas dupes aqui que eu vou deixar na lista de transferências por agora e estamos com 94 mil moedas no caixa e temos ainda algumas forragens, duas forragens 87 negociáveis que a gente não vai vender porque a gente acha que não tá no momento ali certo, eu acho que as forragens ainda podem subir pra gente vender um pouco mais caro, se for o caso. Se a gente quiser vender ou usar em DME, né? Então, é isso. Não tenho muito mais o que falar pra vocês, galera. O time que a gente vai usar na Weekend League está na tela, tudo travado, tudo lagado os menus. Eu não sei o que acontece, galera, nesse FIFA tá tudo muito lagado em referente a menu. Não é da live, não é do vídeo essa travada que deu, é do próprio menu do FIFA, então eu não sei muito bem o que acontece. Mas, eu vou mostrar pra vocês como é que o time vai ficar em game. Primeiro, só dois jogadores com set de química, que é o caso do Kleiber e do Inaki Williams. O resto dos jogadores todos com 10. Nós vamos usar a 4-2, 3-1, vamos estrear o Overmars. O Benzema vai ser centroavante, Puskas meia, Overmars ME, Inaki MD. Maquerele primeiro volante, Bruno Fernandes segundo volante. E linha de defesa, Zanetti, Kleiber, Carles Poiol e Tierney com o Schmeichel Moments no gol. Colocamos o uniforme, galera, do Montpellier pra usar essa Weekend League, que é um uniforme bem bonito. E é isso, ajeitamos numeração. No banco a gente vai ter o Lautaro, Dembélé, Stuttgart, Felipe Anderson, Atal, Runei e Suárecito. Eu vou até fazer o seguinte, vou colocar o Félix no banco, no lugar do Suárez, porque o Suárez não é jogador pra ficar no banco, ele é estrela, né? Então, ou ele joga ou ele não fica nos relacionados, né? Então é isso, colocado o João Félix no banco, galera, é isso. Vamos pra Weekend League, então. Na tela, galera, nosso primeiro adversário. Nossa, é o time da Weekend League? 80 de over. Ele tem três ídolos, mas tem um time super comum. Parece que puxou com o time errado. Será que ele puxou com o time de desafio, chat? Será que é o time da Weekend League? Não tem sentido ele ter os ídolos moments ali e não ter jogadores melhores, né? Eu acho que ele deve ter errado. Você está no ponto? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que bola do Puskas No kickoff o gol galera O Bruno Fernandes estava Tem a instrução de ir para o ataque Então ele faz essas corridas mesmo A gente conseguiu fazer 1x0 Bom passe do Puskas Um chute do Overmars Primeira vez que o Overmars Pegou na bola galera Deu um bom chute ali Cuidado com o contra-ataque do escanteio Boa marcação com o Kleiber O Maquilele ficou com ela Não era aqui Era aqui que eu queria O Maquilele Ficou atrás Boa jogada Mais um gol do Bruno Mais um passe Do Ferrenk 2x0 Cuidado com o kickoff Tava impedido Lá na O Almiron Que fez o Cruzamento Boa bola Pro Bruno Fernandes Aqui em cima Boa jogada Assistência do Puskas Pro Benzema Galera 3x0 Ele quitou E eu acho né Sinceramente que o adversário Puxou o jogo com o time errado Valeu The Crow pelos 4 meses Estamos junto Mano A gente aproveitou 3x0 Em 19 minutos 78 de posse 97 de prisão No passe Ele não teve chance De chutar GG Primeira vitória Gulitão Midi Renato Sanches Ividal Butra Prime Mbappé Lemar Kurzawa O Pope no gol Com Desailis Molen E Bruno Pérez Bom gol Boa jogada 1x0 Vamos lá 57 minutos Vamos focar Acabou A vitória é nossa Eu queria lançar no Iná Que ele tava livre Mas foi lá no goleiro Bom Deu Deu pra fazer A vitória Galera De 1x0 Não foi fácil não Mas conseguimos É o time Zipon né Dois indicações O Tote Um Tote Zambrota Moments Dois Future Stars Um Pote M Um Orif Um Moments Um Team of the Group Stage Boa marcação É isso Boa jogada Buscas pro Benzema Bom fake shot Ali galera Não foi cancelada De drible Foi fake shot Normal Pra enganar A marcação Galera Como vocês notaram No último jogo A gente tava ganhando De 2x0 Mas houve um descer E se descer ocorreu Não foi culpa da EA Foi porque Toda a vivo fibra Aqui da região do ABC Pra quem não sabe Eu sou de Santo André São Paulo A região do ABC Houve um problema Que simplesmente caiu De todo mundo Parece que foi uma colisão Não sei se foi De algum veículo Eu não entendo muito Da infraestrutura Mas chegou pra mim No Whatsapp O áudio de um supervisor Da Vivo Que ele mandou No grupo lá Dos técnicos Da Vivo Falando que foi uma colisão Lá no centro Eles falam um monte De termo técnico Mas enfim Foi o ABC inteiro Que ficou sem internet E acabou acontecendo Bem no meio da partida E a gente tomou derrota Então a gente né A gente fica 4x2 Era uma partida Que já tava praticamente ganha A gente fica 4x2 E não vou puxar mais partida Por agora Porque esse técnico Que eu tenho contato Falou que pode cair de novo Então vamos torcer Pra não cair Mas tá aí a mensagem Na tela pra vocês verem E eu vou aproveitar E mostrar pra vocês Uma tela que saiu Agora uma da tarde Uma hora antes Das duas horas do conteúdo Falando que vai ter de novo Footplayer Days né Esse Footplayer Days Eles mandaram já No meio de um outro evento Vou mostrar na tela Pra vocês Aí Não costuma ter carta especial Eu lembro vagamente Mas eu acho que tem Alguns DMS Eu acho que eles colocam Promoção na loja De pack Alguma coisa assim né Meu chat Então vamos aguardar A gente vai fazer o vídeo Cobrindo isso aqui Esse conteúdo né Mas é isso Só pra mostrar pra vocês O mesmo quanto a gente Tá na Weekend League A gente tá jogando muito bem Nós tomamos só Dois gols em seis jogos O que foi no jogo Três gols em seis jogos Num jogo só Cinco jogos a gente não tomou gol Mas mesmo assim A gente tá 4x2 Porque a gente perdeu Um jogo de 3x2 E o outro por causa da internet Infelizmente Mas eu acho que A gente tá apresentando Um bom futebol É isso que importa Galera A EA mandou Garantia 5x85 mais aqui A gente tá fazendo Tamo colocando Mínimo de 8x2 de over aqui Com duas cartas Três cartas 8x2 né Eu acho que 81 Não é legal mandar Porque é o mesmo preço De 8x2 basicamente né Então a partir de 8x2 Dá pra aproveitar bem Tamo mandando 2x87 3x87 1x85 É o jeito que deu pra fazer Porque é 75x2 de entrosamento Tá galera Então você precisa pegar uns caras De over menor Pra garantir a química Não tem jeito Mas é isso Vamos mandar esse inf também Vamos arriscar Arriscar a nossa sorte né Tudo que a gente tinha Que era Primeiro dono Nenhum desses jogadores Foi comprado A maioria inegociável E tá no limite A gente trocou a posição do Pizzi Pra ponta direita Vamos mandar Podem vir os jogadores especiais Que a EA colocou nos packs Que eu mostrei no vídeo de ontem Que são jogadores de outros eventos Um representante acho que de cada evento Foi colocado nos packs né Pra esse player days E vamos ver se a gente imita O que a gente vai tirar Tomara que a gente consiga tirar Alguma coisa boa Pra compensar isso aqui Então vamos lá Foi Cliquei Beleza Miguel Já te chamo mano É andador É andador ouro Aí De Bruyne Vamos Salvou 1.91 Vambora Valeu pô 1.91 é GG chat Aí sim Caramba Veio o melhor belga Vambora Respeita 85 mais top Não importa o que tem aqui Tem que valer a pena isso aqui Porque qualquer coisa que tem aqui Já vai pagar O time chat Esse 91 Aí 1.91 1.87 1.86 E 2.85 Tem que ter valido a pena galera Tem que ter valido a pena Porque só o De Bruyne Uma forragem 9.1 Ele é praticamente forragem É uns 90 mil Mais uma 87 É Isso aqui vale a pena GG pô Tá bom pô Vambora Galera A gente fez com os ouros do clube Não raro e raro 81 mais Porque isso aqui também é um farming Você pode sempre direcionar os ouros Ou pra liga deles Ou pra cá Como os ouros não Subiram o preço Então Vamos aproveitar os que a gente tem no clube Pra fazer pelo menos 11 e 81 mais E ver o que vai vir de bom Eu vou começar da direita pra esquerda E vou abrir alternado Pra ver se a gente farma umas forragens legais Tá gravando? Tá gravando Então ó Começamos bem hein Começamos bem Screener 85 é um bom começo galera Segundo player pick Tá O command 84 também é bom Paga o player pick Creio eu De 84 pra cima é sempre GG Chante É E esses aqui é o que quebra Esses que não podem vir muitas vezes né Esses 81, 82 Até 83 não é tão ruim Tá Mais um 84 Rafael Guerreiro Beleza Manda pra cá Hum Lembra quando eu falei que 83 não era tão ruim? Eu tava mentindo Aí Chante 83 não é tão legal não Ô E aí Não o 86 é melhor O 86 tem que ser melhor do que um inf 82 86 mil vezes Chante Mil vezes Mula Tá bom Vamos voltar pra cá agora Hum O Yuri Eu tirei você Yuri Tá aí no chat o Yuri ou não? Tirei ele ouro É Aí Chante Literalmente Não é Eu vi isso que eu acho que é melhor Aqui ele não linka ninguém né O Edwin e Visca Mais 3 Chante Olha lá Yuri Olha quem veio aqui no player pick É bugado demais Esse player pick Chante É bugado demais Olha Só esse aqui Só esse aqui A gente ó Foram 11 player pick Cada player pick é 10 conto Só esse cara aqui Já pagou uns 9 e 10 Se você considerar um player pick 8 mil moedas comprando no lance Esse cara pagou todos Praticamente O resto é lucro Excelente Chante Caramba Valeu a pena hein Valeu a pena demais na conta Mais um 8-5 Mais um 8-5 Dando link no screener ainda Esse player pick continua bom Viu gente Sempre foi bom E continua Tá o Lopes Eu acho que eu peguei ele né Então Vamos fazer o seguinte Vamos pegar ele A gente monta mais um time do Zambrota Que tal Bora Galera A gente montou o time 86 aqui Do Zambrota E nós vamos mandar o Dembélé 85 Pra contar como um INF né A gente economiza um INF 85 E ainda um jogador do Barcelona nesse time Que é caro no mercado Eu sei que se ele fosse negociável Não valeria a pena Porque ele é mais caro Mas eu não uso ele no time Ele tá no banco Eu acho ele comum Pra altura que a gente tá do FIFA tá Eu acho que essa carta seria fora do comum Acima da média Três meses atrás Eu acho que agora Praticamente no meio de abril Não é uma carta que desequilibre tanto Mas ele mantém um preço alto Porque não tem tanto PD assim Diferenciado na La Liga né O Messi que seria o grande PD Esse ano ele não é meta Ele é mais barato Ele é mais caro que o Messi né Esse cara no mercado Que o Messi ouro Que é 8 overs acima do que ele Mas enfim Eu não uso então Não tem porque eu segurar Tá galera Ele é inegociável Tá no limite já A gente tá mandando o Lopes Que veio como dupe E algum dos players pick Que a gente tirou aqui no 81 mais E time 8-6 feito Vamos ter um pacote De jogadores variados raros Para abrirmos Maravilha O Black no De Bruyne Ah tanto faz É 91 do mesmo jeito Por causa de química Vocês dizem? Agora já foi chat Acho que não ia dar Ia zoar a química Não ia? É a mesma coisa Tudo inegociável O 91 forragem chat Não tem diferença não Qual a diferença? Não tô entendendo Por que vocês estão indignados Que eu não mandei o Black Vai o De Bruyne Vai no outro time Eu vou mandar o De Bruyne aqui Entendeu? Não tem Não tem diferença chat Não é Telon Vocês acharam Que eu não ia mandar o De Bruyne? É isso? Mas De Bruyne nem meta é né? Vê o Coquilan Nada demais aqui no pack chat Galera É isso então Por hoje Estamos 4 barra 2 E 1 DC Lá que a gente tava ganhando Como eu já tinha te falado Falado pra vocês Acho que a gente tá jogando bem Amanhã a gente continua E Tamo bem próximo De terminar o Zambrota Obrigado pelo carinho de todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino